Bom, estamos aqui com a secretária de ação social, ou melhor, de assistência social, o Lindacir Lindacir, um curso que trouxe inovação e trouxe expectativa para as alunas e prova que o trabalho está fluindo. Que bom, né? Verdade, a gente está aí encerrando hoje três cursos de maquiador iniciante, corte e costura e manicure e pedicure e já estamos com pretensões nos novos cursos no mês seguinte, porque a gente, além de ter essas meninas, que são 25 em cada turma, que dá um total de 75 que nós estamos acompanhando, nós vamos ter também uma fila de espera de um grande cadastro de reserva aí, aguardando para serem chamadas para esse curso. Então já aviso de antemão para a população que as inscrições vão começar no início de agosto dos novos cursos. Essa é uma forma de profissionalizar as nossas mulheres para entrar no mercado de trabalho, para gerar renda para o nosso município. Ô Lida, se você que trabalha com essa área no dia a dia, cria expectativa também, além do emprego, as pessoas elas acabam descobrindo o talento que elas também têm e não sabiam. Isso acaba incentivando as pessoas a descobrirem seus dotes, né? Exatamente. Aí nós temos vários exemplos de mulheres no corte costura que se descobriram costureiras excelentes, de mão cheia, que estão aí já pensando em trabalhar. Não só as que descobriram, mas as que estão começando a aprender realmente do zero, elas já estão sendo chamadas para as malharias locais do nosso município, do município vizinho brasileiro, para que trabalharem. Todas as três malharias já nos procuraram para a gente deixar a relação das mulheres que finalizaram o curso para poderem serem chamadas para trabalhar. Além de ter uma mão de obra qualificada, observamos que teremos na região futuros ateliês com profissionais que realmente sabem do que estão fazendo. O que é legal nisso é a roupa que elas estão usando hoje, que é fruto desse trabalho, né? Exatamente. Todas as meninas do corte costura estão hoje com as roupas feitas por elas e, assim, confeccionadas e o estilo foi criado por elas. Então é sinal que o curso deu certo. Para finalizar, sempre quem traz esses cursos e aplica, espera sempre o melhor. Foi além da expectativa? Muito além da expectativa. E a procura foi além da expectativa também, que nós esperávamos que derriam atrás dessas mulheres. E, na verdade, rapidamente, em menos de 24 horas, os cursos todos já preencheram todas as vagas. Fizemos uma lista de espera e vamos estar novamente realizando esse curso, porque essa é a motivação da Prefeitura, profissionalizar as nossas mulheres, gerar renda e ajudar realmente a população a avançar. E, na verdade, nós esperávamos que derriam atrás das mulheres.